Salve, salve, galera, me chamou Maurício Souto aqui do canal, eu trago mais uma novidade para vocês aí, é galera, estava procurando aqui um celular no Aliexpress e encontrei aqui o Infinix Note 12 Pro, galera, um celular que me chamou muita atenção, este aparelho, pelo preço dele e pelo que ele entrega, galera, isso mesmo, é um aparelho que está aí na faixa de preço aí de R$ 1.349, né, com adicionado aí, é uma película, ele fica por R$ 1.349, mas sem a película, ele fica aí por R$ 1.332 e ele possui aí duas cores, né, essa cor aqui cinza e essa cor aqui que é a cor mais azul, 8 GB de RAM e 256 de memória interna, galera, nós vamos ver aqui algumas fotos aqui do aparelho, olha só, processador MediaTek Helio G99, olha as câmeras dele aí, galera, inclusive tem uma câmera dessa aí que dá 108 megapixels, galera, então estou aqui no site oficial, que é o site oficial, a loja oficial da Infinix, né, que é uma marca nova aí que vem aí conquistando aí o mercado, galera, então está aqui, ele é um aparelho que tem 6,7 polegadas e é a Amoled, a tela, isso aí também é muito legal, tem NFC, tem uma câmera aqui de 108 megapixels, Ultra Night, né, triple câmera, aqui tem o que, o processador, como eu já falei acima, agora eu não entendi, foi isso aqui, galera, ele tem 8 GB de RAM, mais 5 GB, né, eu não sei se, é, eu não sei se ele pega aí, quem sabe aí da memória interna, né, e faz com que ela se transforme aí em 13 GB de RAM, deve existir alguma coisa relacionada a isso, ou seja, ele tem 8 GB de RAM, né, memória RAM, e pega mais 5 GB de memória ROM, bom, e aí, forma aí, né, transforma aí em 13 GB de memória RAM, né, se vocês souberem aí acerca disso aí, dá um toque aí, mas é o que está falando aqui no anúncio, né, que está a tela dele 6,7, é uma tela bem grande, né, ele também é fino, olha só, 7,8 milímetros, e ele tem aquele aspecto do iPhone, né, que é o iPhone moderno, né, que é o quadrado, eu chamo de quadrado aí a sua carcaça, né, e também tem aqui um carregador de 33 watts, que é muito potente mesmo, deve carregar bem rápido mesmo aí o aparelho, galera. Vamos descer mais aqui, ele tem um processador moderno aí, que é o G99 Ultra, é um processador bem potente, esse processador aqui, viu, galera, esse processador aqui é um processador novo, e ele é bem potente, se eu não me engano, ele tem aí 6 nanômetros, isso aí é bacana também, porque, ou seja, a comunicação é mais rápida, né, é um processador que tem uma comunicação mais rápida, e ele tem aí 6 nanômetros, né, isso é muito legal, isso é muito bom, muito legal, gostei desse celular, acho que o custo aí dele está bom, custo-benefício aí, é bacana mesmo aqui, ó, tá falando acerca da memória aqui, tá vendo, é memória de 8, mas ela é estendida para 13, é isso mesmo, usa a RAM e usa a ROM, legal, galera, nunca vi celular fazer isso não, esse aqui é um celular que, primeira vez que eu ouço, né, eu vejo um aparelho fazer esse processo aí de transformar a memória RAM, aumentar a memória RAM, através da memória ROM, isso aí é muito legal, uma câmera de 108 megapixels, galera, olha só, e eu gostei também do modelo, geralmente, eu tive um Poco X3, e ele tinha as câmeras assim, ó, redondo, mas era no meio, eu achava feio, esse daqui eu já achei mais bonito, que é bem puxado para o lado aí, ficou bem bacana, na minha opinião, ficou bem bacana mesmo, aqui tem algumas fotos, né, que foi tirado com o aparelho, então, muito legal, as fotos, pelo menos aqui, está mostrando legal, né, né, galera, é um aparelho novo que eu procurei aí no YouTube, ver se eu encontrava aí algum vídeo, não achei, não achei nenhum vídeo falando acerca deste aparelho, e ele tem uma tela AMOLED, isso aí também é bacana, olha só, eu gostei, galera, desse modelo aí, ó, redondo as câmeras, as três câmeras que ele possui, redondo e jogada para o lado, ficou muito bacana mesmo, eu gostei desse aparelho, é, pelo preço dele, 1300, gostei, aqui diz que ele roda praticamente tudo aí, galera, com esse processador aí, eu creio que vai rodar praticamente tudo mesmo, olha só aqui, galera, aqui é o carregamento, né, 33 watts, né, super potente aí, força total, e a bateria dele é 5 mil, 5 mil mil amperes hora, que também é uma bateria que vai durar muito aí, viu, galera, vai durar muito mesmo, muito legal, tem algumas funções aqui, gráfico, né, tudo em inglês aqui, uma das coisas que eu não gosto nesses celulares é esse pingo aqui, né, essa gota aí, dessa forma, para mim, se fosse só uma bolinha, ficaria muito mais bonito, passa sim, um aspecto, na minha opinião, quando é assim, ó, que vem assim, acompanha a tela, de um celular meio, meio xigling, viu, apesar dele ser da China, mas a marca é boa, né, galera, então tá aí, ó, galera, mais um aparelho aí, mais um celular aí para vocês aí, que a gente tá procurando aí um custo-benefício, e eu acredito que esse aparelho seja bacana para você, essa é o NFC, aquele já tem aqui o sistema próprio, né, do celular, que é o XOS 10.6, que é muito legal, muito bom mesmo, então tá aí, galera, mais um vídeo aí para o canal aí, é, desse Infinix, essa é a primeira vez que eu trago aqui esta marca para o canal, Infinix, né, é, nota, o Note 12 Pro, galera, muito legal, então tá aí, galera, mais um vídeo aí, se inscreve no canal, fui e até a próxima.